oi galera como é que vai hoje eu sou o irmão do vitor e ele saiu eu tô pegando o celular dele para ver as novas, como é que se diz? Esquilhinhos do vó de fórdoba mais um pouquinho das móveis ai caramba bora de novo tentar de novo quando eu conseguir eu vou aqui tá gente gente eu não consegui botar Brawl Stars então eu coloquei esse jogo aqui mesmo é um jogo bem legal também não sei se vocês vão gostar mas é bem engraçado engraçado não divertido só uma desgraça ai 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 olha a perna olha na perna dele se você fica aqui faz eu pular se eu fico aqui me joga no chão e se eu perco isso acontece poxa já tem 1 minuto e 35 de vídeo nossa ai vocês estão escutando o que eu estou dizendo? deixa ai deixa ai embaixo nos comentários se vocês querem mais um vídeo aquático e ventâneo o se vocês quiser se vocês gostaram do ultimo vídeo é que foi a coisa que eu fiz é mas eu nem estou com muita graça mas que coisa vindo para caramba vou perder deixa eu ver que ele nem ta aqui e agora opa opa ai merda poxa eu sou craque nessa parte eu sou crime craque eba agora agora bugou nem apertei bugou foi andando bugou bugou foi andando ai eu venci eba torcer torcer cagar ai ai eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer vai 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 dancinha do robô bo 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 uhuuu se solta não cai dancinha do robô opa ele já ta chegando dá de ver aqui em cima ai dá de ver aqui em cima e ele venceu então tem pão ó eu to de homem aranha mas eu também tenho os outros tem o deadpool nem parece o deadpool tem o ninja tem o tem o peladinho outro pelado o simpson e esse aqui esse aqui e o flash o vitor disse que ele é o shazam mas acho que é o flash deixa ai no comentário também se é o flash ou é o shazam pai de bem papai de bem o pai do mei papai de bem papai de bem ultimamente papai de bem ai quem é fã da marvel quem já assistiu os 4 filmes da marvel dos vingadores o primeiro foi vingadores loki contra o loki segundo vingadores era de ultron terceiro vingadores guerra infinita que foi lançado em 2018 recentemente e vingadores ultimato que foi lançado no ano passado que eles estavam fazendo no ano passado mas lançou esse ano então pra quem já assistiu deixe ai nos comentários qual foi a cena que vocês mais gostaram eu gostei quando o homem de ferro fez lá roubou as joias do Thanos ai falou eu sou o homem de ferro ai vai lá todo o exército do Thanos se desfaz ai desculpa pelo spoiler pra quem ainda não assistiu e já lançou até nos DVD eles ultimato nossa eu queria ser o o herói da marvel nossa o cara foi foi lançado lá pro Japão enquanto eu to de boa aqui na lagoa bum spiderman viu ó tem a minha teia ai ó teia da minha aranha até a minha aranha ta de cabuloso ta cabuloso ficou ele ficou top ele ficou zerado desculpa por eu ta meio gaguejando hoje se vê que é minha segunda ou terceira quarta vez ok vamos pra outro jogo e aqui ó eu vou tirar mais vamos jogar outro jogo ok eu já volto com o outro cheguei pessoal com esse jogo aqui que o Victor também esta no seu lado dele aqui ó super o 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 a luz é difícil ficar nessas duas telas é difícil olha eu posso encostar na parede e eu peguei uma rodinha ai é o problema meu o randy tá como é que eu faço para ver a moto aqui nesse jogo que eu joguei no ok NÃO não mexe toda completa já porra porra eu faço isso pelo meu irmão Hugo o guiii como é que a gente vai pegar esses dólares se bem que eu acho que esse jogo é da UEA UEA pra quem não sabe Estados Unidos da América ai eu dei esses controles isso cheio joystick melhorou eu sou melhor que o joystick sai da frente desgraça ae 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 o terceiro lugar terceiro lugar não opa cadê normal normal ae 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 o vitor gosta de ver de vermelho vai eu tapotei o cara não acelera ai meu irmão acelera ai o essa marca ai é falsa cês tão copiando cês tão copiando a roda meu tio trabalha na roda esse jogo de merda pega então ae 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 poxa se fosse um de carro que eu conheço ia ser melhor ae 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 Tchau pessoal, eu desisto